E por que desafio do código? Por que a programação? Porque de repente parece que todo mundo fala que é importante aprender a programar. Por que agora virou moda abrir escola de robótica, de programação de computadores, desenvolvimento de aplicativos, criação de jogos, o curso de design de games? Basicamente é porque se percebe um mercado em ampla expansão e que tem um dificultador nesse processo. Porque os computadores têm uma língua própria e que pouca gente aprendeu a falar ela. Eu sou de uma geração que viu os computadores chegarem, que teve que conversar com essas máquinas logo que elas chegaram, com comandos de programação, senão eles não faziam nada. Então eu me lembro de formatar a disquete, me lembro de mandar imprimir, eu me lembro de criar um arquivo, de começar a editar um documento, sempre usando um comando. Mas logo depois isso desapareceu e a gente começou a ver os ícones gráficos do Windows. E aí a gente conhece o restante da história, já se vão aí 20 anos. Mas o que acontece nesse período é que o desenvolvimento tecnológico dita para onde caminha a humanidade, numa velocidade muito maior do que a minha geração imaginaria que aconteceria. E o que eu vejo que as crianças de hoje, os jovens que estão na escola, essa geração que vem vindo, ela vai viver no mundo, vai estar no mundo, ainda mais conectado, ainda mais automatizado. E aí me parece muito razoável que uma das habilidades que eles terão que ter é a capacidade de programar uma máquina ou desprogramar uma máquina para conseguir lidar melhor com esse ambiente automatizado. E o que mais pega, eu acho que o que mais a gente precisa lembrar e prestar atenção é que a inteligência artificial, o machine learning, a máquina que aprende, isso já é real, já está aí no mercado. Então, o que a gente pode esperar para daqui a 10 anos? O que a gente pode esperar para o futuro dos nossos filhos? É que realmente a programação, de alguma forma, vai ser útil na vida deles.